Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meninas? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, jogo de cozinha, olha, que lindo! Mostrar assim, de cima, porque é melhor pra vocês verem, né? Quando a gente chega a câmera mais por perto, parece que a imagem muda de cor, fica uma cor bem diferente. Mas, bora lá? Gente, resenha! Você vai comentando aí o que vocês acharam, tá? Tô sumida por conta das encomendas, né, gente? Terminei uma encomenda agora há pouco, e aí eu já vou mostrar pra vocês, né? Tá dobrado assim porque eu também fiz a foto, mas vamos mostrar. Meninas, esse tapete aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra quem queira fazer, ele é bem bonito, bem rápido e bem fácil, ótimo pras iniciantes do meu canal, né? Embora não tenha muita videoaula no meu canal, mas eu deixo na descrição do vídeo pra quem queira fazer, tá? Isso aqui é só inspiração pra vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver, olha, eu não sei se a flor é assim, não, eu acho que a flor, eu acho que a flor é assim, porque a cliente mandou pra mim a foto, e aí eu só colei conforme ela mandou a foto pra mim, mas eu acho que é assim, né? É, não tem muito o que dizer pra vocês. Eu comprei em cone de 2kg, eu sempre compro de 2kg, né, porque quando é peça grande, assim, eu gosto de comprar bastante pra não faltar, pra depois se faltar eu não acho a cor, né? Então, eu sempre gosto de comprar bastante. Ah, então, eu comprei de 2kg esse marrom caramelo, e o preto eu comprei de 1kg, sobrou bastante também. Essa flor é a florzinha encatamento, tá? Ela é de 6 pétalas, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, ficou um mimo, né? A folha, usei a linha da Barroco, e o marrom e o preto também é da Barroco. Gente, eu não sei dizer assim, o tamanho ficou medindo 75cm, mas a passadeira ficou medindo 1,20m. Pra vocês quiserem fazer ele maior, aí vocês tem que aumentar essa base aqui, ó, tá? Mas lá no link que eu vou deixar pra vocês, a mulher explica muito bem como é que faz pra vocês aumentar, explica fazendo esses detalhes do campo, tudo, tá certo? Olha que lindo, gente, eu apaixonei, por quê? Porque tem rosa, né? Ai, e aí, deixa eu mostrar aqui também, porque tem esse aqui que eu deixei no cantinho pra mostrar depois. Também faz parte, né? Porém, eu colei umas flores diferentes aqui, uma cor diferente. Eu colei amarelo, tá? Porque, assim, eu sempre, quando eu vou fazer um jogo, eu sempre faço uma peça antes pra ver o tamanho, como é que vai ficar, pra ver se eu realmente consigo fazer aquela peça, sabe? Pra tirar as dúvidas, por exemplo, essa daqui é uma, pra mim tirar as dúvidas daquelas outras ali. Então, eu fiz essa aqui primeira, né? E aí, eu pensei, vou fazer e vou deixar na minha pronta entrega. Tanto que eu colei, fiz uma florzinha aqui e colei amarela, né? Nada a ver com rosa. Mas aí, eu mostrei pro cliente, falei pra ela, olha, eu fiz um tapetinho assim, e coloquei com flor diferente e tal, e ela gostou. Então, isso aqui vai também pra minha cliente maravilhosa, vem da cidade de Tangará da Serra. Eu sou de Barra do Bug, a minha cliente de Tangará. Beijo pra Dani, Daninha Souza, que eu sei que você é de Tangará. A Maura também, que ela sempre tá comentando no meu canal, né? Beijo pra vocês e outras, outras meninas aí que eu não tô me recordando o nome. Mas é isso, isso aqui é da cidade vizinha, tá bom? E, meninas, só na minha cidade, cidade vizinha que eu entrego, tá bom? Não, em outras cidades mais longe, eu não entrego, tá? Então, é isso, o valor, gente. Eu cobrei R$170 nesse jogo aqui, ó. Nesse aqui. Esse aqui tá fora, tá? Só nesse daqui, porque aqui vai bastante linha. É rápido pra fazer, mas vai bastante linha. Essas flores também, né? Mas, olha, ficou uma graça, né? E ficou bem grande também. Tá bom? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.